Um acidente com morte aconteceu nesta sexta-feira na BR-470 no bairro Canoas, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Um Honda Civic com placas de Joinville colidiu contra um Kia Sportage com placas de braço do trombudo. Uma mulher de 42 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Dois passageiros do Honda, uma criança de 7 anos e um homem de 55 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital de Rio do Sul. Os condutores dos dois veículos tiveram apenas ferimentos leves, mas infelizmente uma morte envolvendo o trânsito na rodovia BR-470 no Alto Vale do Itajaí.